O blog do Jusceles, estamos aqui fazendo a cobertura do Miss Mister Riacho de Santo Antônio, edição 2023, portanto, a oitava edição. Vamos conversar com o organizador do evento, Adriel Alves, que está aqui marcando presença já. Daqui a pouquinho o desfile vai começar. Adriel, gostaria que você falasse um pouquinho da organização dessa oitava edição do Miss Mister Riacho de Santo Antônio. Primeiramente, boa noite, Jusceles. A organização do Miss Mister Riacho de Santo Antônio 2023 tem total apoio da Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio, do prefeito Marcelo. A coordenação também é composta por Valência Ketlin, Etla, Tereza, Thales Aguiar, eu, Adriel Alves. E Riacho, como você falou, é a oitava edição e teremos duas categorias, masculina e feminina. Também teremos a categoria Melhor Corpo e categoria NET. O Miss Mister Riacho de Santo Antônio está em sua oitava edição e tem uma organização do coordenador Adriel Alves. O evento aconteceu na quadra poliesportiva Severino Neto neste sábado, dia 1º de abril e contou com a participação local e também de convidados especiais. Música 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 Eu quero chamar a nossa modelo menino, Ana Carla. Com apenas 11 anos. Música 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 Música